Você está preparado para ouvir uma história? Está? Que legal! Então senta no seu lugar preferido, pega lápis, papel e vai desenhando, anotando, rabiscando, tudo que você achar de mais legal na história que eu vou te contar. Hoje é a história de uma menina chamada Rita Magricela. Ela tinha o cabelo todo espetado com uma fita amarela e ela tinha uma mania que às vezes ficava meio esquisito. Você sabe de que história eu estou falando? Não? Então senta que eu vou te contar. A Rita Magricela, tal, da cara bem magrela, ela tinha uma mania de fazer birra para tudo que tinha na vida dela. Começava já no café da manhã. Se ela queria mais geleia no pão e a mãe dizia não, e lá vinha o maior bocão. E depois do café, a birra continuava na hora dela botar a roupa para ir para a escola. Esse shorts vermelho está sujo e o amarelo amarrotado. E o cadarço do tênis então, aonde está? E a mãe dizia, Rita, não grita. E lá ela ia para a escola toda emburrada. Lá os amigos já sabiam do jeitão dela. Se a ponta do lápis quebrava ou se ela esquecia a borracha em casa, Aí abria o maior bocão e os amigos, quando escutavam, falavam, Rita, não grita. Todo dia, na hora da brincadeira, era assim. Ninguém podia bater a cara ou contar até três, porque a Rita queria sempre ser a vez. Eu que vou bater a cara, eu que vou ganhar, eu quero ser a melhor. Os amigos gostavam dela, mas não aguentavam esse jeito de tudo ela fazer birra. Então, eles bolaram um plano para ver se acabava com essa mania. No dia seguinte, na hora do recreio, eles estavam brincando de amarelinha. E foi exatamente na vez da Rita, que a pedrinha caiu um pouquinho fora da linha. Hum, a Rita abriu o maior bocão, mas quando ela viu, cadê os amigos? Todo mundo tinha sumido, desaparecido. E para quem que ela ia gritar, então? A Rita ficou com um grito engasgado, querendo soltar. Mas cadê o povo para escutar? E daquele dia em diante, a Rita percebeu que ela não era mais chamada para brincar de esconde-esconde, pega-pega, polícia e ladrão. Também não era convidada para jogar peteca, para pular corda, para soltar bolha de sabão. E a Rita foi ficando triste, ficou emburrada, tentou gritar e espermear, mas não tinha ninguém ali para dar atenção. A avó da Rita olhou aquilo, pensou e falou, hum, vou dar um jeito nisso. E deu para ela de presente um jogo, que era feito de uma caixa e uma bexiga, um balão, que precisava ficar lá dentro para ser espetado por varetas. Aquela pessoa que espetasse a vareta e estourasse o balão, hum, perdia o jogo. Todas as crianças quiseram jogar, porque afinal de contas gostavam da Rita. E aquele jogo era uma novidade. O João escapou de raspão. A Beatriz enfiou e escapou por um triz. Chegou a vez da Rita, que colocou a sua vareta e... Estourou o balão. Todo mundo pensou, ai, meu Deus, é agora. A Rita vai abrir um bocão. E aí o pensamento foi idêntico para todos. Rita, não grita. Rita, não grita. Rita, não grita. Mas a Rita vermelhou. O olho a regalou. Ela abriu um bocão. Mas, dessa vez, foi para soltar uma enorme gargalhada. E aí foi de risada em risada e todo mundo ficou feliz. A Rita percebeu que não precisava sempre ficar emburrada. Que ela podia olhar para a coisa que aconteceu e dar risada. Ou então, fazer de novo. E fazer outra vez. E fazer outra vez. E ver se dá certo. E se não desse certo, pensar, dar risada e fazer. E assim, a vida podia ficar mais leve. Na verdade, não foi só a Rita que percebeu. As outras crianças também perceberam que as coisas que não dão muito certo podem ser pensadas de um outro jeito. Para toda situação mais difícil, sempre tem uma solução. E aí, o que é que você me diz dessa história? Me conta o que você faria no lugar da Rita. Não, na verdade, me conta o que você faz não deu certo. Quando você está numa situação que tudo o que você pensou aconteceu ao contrário. O que você faz? Qual é a sua reação? E como as pessoas que estão ao seu entorno pensam também sobre você e sobre o que você fez? Me conta o que eu quero saber. E aí, a gente pode conversar sobre esse assunto. Um beijo para você. Feliz dia das crianças. Essa história é uma versão do livro Rita não grita, de Flávia Muniz, editada originalmente pela Melhoramentos. E aí, a gente pode ver qual é a sua área. ニodo